E aí galera, eu tô trazendo mais um vídeo no canal MegaPlay RDA e hoje eu tô trazendo um pack de plugins PHP 5 muito top galera Tem alguns plugins aí que vai tá pegando no PHP 7 também, beleza? Então é o seguinte, eu vou tá deixando o pack aí na descrição para vocês tarem baixando, ok? Vocês vão tá clicando neles, vão vir nesses três pontinhos aqui e extrair para e vão tá dando ok Vão tá extraindo aí os plugins, é muito rápido para extrair, beleza? Como vocês estão vendo aí, já extraiu e criou essa pasta aqui Vocês vão tá abrindo galera e vão vir aqui nesses arquivos aqui, ponto zip, beleza? Arquivo e pá, é, arquivo Então, aqui eu deixei ponto zip, por quê? Porque aqui tá mais fácil de você tá achando o plugin que você quiser Porque aqui vai tá todo ordenado, ordenado tipo assim, é aqui ó O primeiro aqui é de, do mundo, como vocês estão vendo aqui ó Load digitado de mundo, de kill money, ganhar dinheiro Mas só você tá vindo aqui e extraindo o que você quiser aí galera Muito fácil E aqui ó, muito top aqui esses plugins E é muito bom esses plugins aqui, é muito essencial para o seu servidor, beleza? Então só você tá extraindo, extraindo esse arquivo e criando essa pasta aqui E vão tá abrindo ela e extraindo o arquivo que você quiser pegar aí para colocar no pocketmine Vou tá extraindo um aqui Extrair para Ok Ó, criou essa pasta e você vão tá copiando essa pasta e esse arquivo ponto zip para a pasta pocketmine E em plugins, você já sabe isso, beleza? Então galera, esse foi o vídeo aí Então é isso mesmo Então eu queria que você deixasse o seu like Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? Então é isso